Fala galera, bem-vindo ao canal do colecionador, dessa maneira eu deixei tudo meio bagunçadinho Porque é pra vocês já verem o que eu vou mostrar no vídeo, não fiz aquela pilha, como geralmente eu faço, né, pra mostrar aos poucos É isso aí, a última parte das aquisições de junho, agora só em julho, galera, né Bem, começando aqui por Zelda, já é o quarto volume, eu não entendo como é que a Panini consegue lançar isso de maneira tão rápida Sendo que outras coisas ela lança de maneira tão demorada Não dá pra entender, e é extremamente desagradável porque não dá tempo do pessoal comprar Ah, isso daqui lançou tão rápido que eu acho que foi, sei lá, quinzenal, gente Será que eu tô errado? Só as primeiras páginas são coloridas, tá Aí vem com esse marcador de página bonitão Esquadrão Suicida, né O 13 já A Amanda Waller voltou a ser gorda, não dá pra entender Essas mudanças nos quadrinhos DC são absurdas Monstro do Pântano, tá O volume 6 Eu não comecei a ler ainda essa fase, mas o pessoal disse que tá meio fraquinha Apesar de ter Mark Millar, Mark Millar na capa Tá Não deve ter sido o trabalho mais inspirado dele Astro City, estrelas brilhantes Muita gente duvidou que isso daqui fosse sair Saiu, é outra coisa que não dá pra entender a Panini, né Porque ela espalhou nas redes sociais que não sairia mais E aí Eu acho que muita gente nem tá esperando mais Por isso tem que tomar cuidado com o que fala nas redes sociais Né É My Hero Academia O 10 I Am A Hero O mangá dos zumbis Olha, a primeira edição eu li é apenas um cara extremamente excêntrico Um japonês extremamente excêntrico Que tem medo de fantasmas e tudo mais E o primeiro volume os zumbis ainda não se revelam, tá O que eu tenho a dizer é que o primeiro volume não me impressionou Só é engraçado as partes que ele é excêntrica Vamos ver se vai mudar aqui no 2 Se não eu vou parar Lobo Solitário 9 Eu acho muito barato Vem tão por, sei lá Quase 300 páginas Agora vamos continuar aqui com Superman Gil Kane em volume 2 Isso daqui pelo menos não saiu tudo de uma vez, né Como saiu a coleção histórica lá do Hulk E a qualidade está boa Não está com cara de xerox que nem do Curtis One Lindo, lindo, lindo Acho lindo esse Superman clássico Sabe? Império Secreto Também só vou ler o primeiro volume É a saga do Capitão América Evil, né Malvadão Se eu não gostar vai parar por aí mesmo Não faço mais questão de comprar completo, tá E Mulher Maravilha 15 Nossa, Mulher Maravilha é uma das fases mais fracas do Renascimento Eu li até mais ou menos volume 8 E não tinha pegado no tranco não Agora aqui no 15 Eu não sei dizer, tá galera É uma pena Porque é a primeira vez que a personagem tem uma mensal no país E me acontece um negócio desse, né Homem-Aranha e Campeões 5 Achei muito divertidinho o volume 1 e 2 Vou dar uma chance Sabe? Eu acho honesta a revista É uma revista sobre adolescentes bagunceiros Eu acho isso muito honesto Você não querer apresentar Coisas mirabolantes demais A Supergirl O primeiro volume creio que será bem esqueci disso, tá Tem algumas pegadas da série de TV Mas eu acho ainda que é uma personagem da DC Comics totalmente subaproveitada Ela poderia ter grandes histórias sim E até hoje não tem Sua história mais famosa é sobre a morte dela lá em crise Eu gostava muito mais da versão princesinha Que é antes dos anos 80 Do que a versão revoltada Que surgiu um pouco antes dos novos 52 Durante os novos 52 Sei lá Pra mim Supergirl é igual o Superman Ele tem que ser um Ela tem que ser uma princesa, sabe Tempo esgotado Volume 2 Ó, esse daqui lançando rápido demais também O volume 1 acabou de chegar Não dá pra entender a Panini, né Fica uns meses sem lançar nada Aí depois chega com tudo Tipo, não dá fôlego, né Pros colecionadores comprarem Em vez de ser, sei lá Um por mês Não, parece que chega tudo de uma vez O negócio parece que vira quinzenal Tipo, essas revoltas, sabe Que esses youtubers teens não Sei lá, não falam Sei lá Então é isso O cardenadinho tá lindão Tá, galera? Até o próximo vídeo